Vamos lá! Desce, para o último. Volta, 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 volta. Lato, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Vigar, volta, desce. E deixa eu descer. Não é acontecer. Obrigado. 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 Não. Também. Cerca. Liberou? Solta. Colts. Busca. E desce. Sobe. E desce. Sobe. E desce. Sobe. E desce. E desce. Sobe. E desce. 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 Vamos ao passo a passo. Vem, chapa. Vem, chapa. Pela mesma onda. Aresperada. E a tomada. Passando o ponto de um tempo. Hã? Não me engano. Passando o ponto de um tempo. Não me reage não. Eu não gosto. É mais de uma vez que eu estou espalhando. Hã? Deixa eu passar. O que é isso? Deixa eu escrever aqui. Passar, né? Passar. Cara, tem muito tempo de uma maneira que eu estou fazendo para ver, cara. É, exato. Ficar agora é muito fácil. Então, por exemplo, na história também, de 150, der outro desempoelo. Desenco. Dobleso. Defoli. Poz Smartion. Peróatif.